Perfeitamente. Nerece essa qualidade. É uma revista com qualidade gráfica, para você mandar para fora, para você entregar... Ela vai ser vendida ou distribuída? Ela é vendida. Ela é vendida. Nessa coisa toda da Segrás, o que eu estou achando interessante, é que, veja bem, é uma editora, não é uma gráfica. Uma editora faz o seu livro, é muito diferente de uma gráfica publicar o seu livro. Porque a editora tem canais de venda, canais no mercado editorial, no Brasil e no mundo. Tanto que há livros hoje sergipanos, como o livro de Paulo Barbosa, relatando aquela época da ditadura em Sergipe, que está sendo traduzido, está sendo levado para a feira de Frankfurt, em inglês. Porque já há editores, entendeu? Na Alemanha e em outros países, querendo publicar este livro. A Imprensa Oficial, por exemplo, estará lançando agora, nos próximos dias, a coleção completa, relançando, a coleção completa de Tobias Barreto. E nós sabemos o quanto é importante disseminar o pensamento de Tobias Barreto para todo o Brasil. É um lançamento importante para o Brasil inteiro. Que é uma lacuna, e aliás, era uma das bandeiras do nosso querido amigo Luiz Antônio Barreto, que foi quem organizou essa coleção. É uma coleção de sete ou oito livros de Tobias Barreto. Toda a obra completa dele está sendo lançada também pela Segrase. São oito volumes, livros grossos, que naturalmente vai suprir nacionalmente alguns desses livros a editores alemães, como o livro Estudos Alemães, do próprio Tobias Barreto. editores alemães interessados em publicar em alemão, publicar na Alemanha. Então, veja, é diferente uma editora de uma gráfica. E não é difícil, aproveito aqui, não é difícil. O candidato a ser publicado não precisa ser de nenhuma panelinha, nem precisa ser indicado por ninguém. Ele apenas pega os seus originais, ordena os seus originais, prepara o seu livro, com o seu nome e tal, envia para o Conselho Editorial da Segrase. O Conselho Editorial aprova ou reprova ou propõe emendas e tal no seu livro, e ele será publicado pela Segrase. Não tem nada... O autor tem uma certa tiragem, é uma parte. Isso é um contrato, o autor tem 50% da tiragem, o autor, o Conselho Editorial também pode dizer, não, isso pode ser publicado, mas às expensas do autor. Então, é publicado pela editora, Diário Oficial do Estado de Sergipe, mas às expensas do autor. Só que é muito melhor do que você fazendo uma gráfica, como nós, da nossa geração toda, fazia. A gente fazia um livro, eu mesmo fiz um livro, uma gráfica. Livro de produção independente. Você fez o livro, é? Livro que não saía daqui da Galeria Alvoro Santos. Você pegava, vendia 20 livros ali na Galeria Alvoro Santos e acabava... E a gente não havia preocupação com o aspecto visual, porque não era uma editora mesmo. Você acabou de dizer, é uma gráfica, rodava a gente. Agora é diferente. Hoje há um tratamento. Inclusive, estão fazendo, trabalhando, as pessoas estão fazendo cursos fora, as pessoas trabalham na Segrase. Olha, se por exemplo, você imagina se nesse momento a Universidade Federal de Sergipe, que também tem uma editora, colocasse realmente para funcionar a sua editora. Você imagine a publicação de vários trabalhos, de várias teses, trabalhos científicos da Universidade, se a Universidade desse um pouco desse dinamismo à sua própria editora. Isso seria muito interessante, que a Universidade, além de expandir-se tanto, expandir-se também, se expandir-se também culturalmente e desse uma injeção de ânimo à sua editora, que está lá praticamente parada. Qual é a tiragem da revista, Amaral? A tiragem, eu acho que são dois mil exemplares, não sei. Mas é um número bom. Amaral, e a data já está definida? É o 8 de julho? É, é o 8 de julho, no Teatro Tobias Barreto. Às 17 horas. Às 17 horas, não, o rol, serão lançados lá os dois números da revista e a coleção completa das obras de Tobias Barreto. Isso é o que será lançado. Mas dois números não vem só, João? É dois números. O velhador pediu que nós guardássemos o primeiro número e que produzíssemos o segundo número sobre o tema da sede de bonidade. E é o que fizemos. Aí nós temos artigos de Terezinha Oliva, o próprio Luiz Antônio Barreto e alguns artigos refletindo essa questão da sede de bonidade. A capa é aquela foto do Márcio Garcês, não é? A capa, não, não é. A capa é de... A foto não é do Márcio Garcês, não? Não é do nome sujo? Não, é do filho de Clínio. Ah, não, é outra foto. Mas, pô, parece demais com a foto. Olha, veja só, fica a dica aí que a Amaral já falou, com muita clareza, que essa política editorial do Estado é de fácil acesso, as pessoas podem se inscrever para publicar. A revista, realmente, que já em primeira mão chegou aqui, nós estamos folheando, é de uma qualidade admirável e de um conteúdo também, assim, muito inspirador. O texto ao qual o Amaral se referiu, do Adelvan Knob, o rock sergipano, esse desconhecido, é um texto que, certamente, vai cobrir uma fase bem importante da manifestação musical em Aracaju. Aqui, no Contraponto, nós fizemos alguns programas, Amaral, você participou e nós todos participamos, de uma rodada que falamos muito de música sergipana. Mas, alguns roqueiros estão cobrando que o rock ainda precisa ser também abordado. Marcos Odária, baterista. Na segunda edição da revista, a gente abordou o De Bajos, que é um grupo que hoje é um orgulho sergipano. É verdade. Tem outro livro que também seria lançado esta semana, o lançamento foi apenas adiado, mas será em breve, que é um estudo sobre escravidão em Sergipe, Um Pé Calçado e Outro no Chão, Liberdade e Escravidão em Sergipe. E, além da gráfica oficial, existem outros movimentos, existe uma associação chamada Coméia Literária, que também está promovendo o lançamento de artistas sergipanos. E, por falar em impressos, o Jorge Lins também trouxe ali um catálogo, o Guia do Cássio. Jorge, fala aí para um pouco sobre isso. A gente está lançando o sexto ano consecutivo que a gente lança o Guia do Cássio. A gente fez o lançamento agora, esse mês, e o Guia do Cássio é um guia da educação em Sergipe, com informações sobre todos os endereços da educação, cursos, escolas, faculdades, academias. E, ao mesmo tempo, nós temos uma página com personalidade sergipana. Então, você vê, são... Jorge, quando você fala, nós estamos lançando, quem é esse nós? O Portal Educássio. O Portal Educássio, hoje, são várias pessoas que colaboram com o Portal. O Portal Educássio realiza anualmente o Prêmio Educássio, o Troféu Sanfono de Ouro, que escolhe os melhores do ano nos festeiros juninos. O Troféu Sanfono de Ouro chega a ter um milhão de votos passos pela internet. E a gente é independente, não é ligado a nenhum grupo. Então, a gente hoje consegue um público excelente com esse tipo de coisa. A escolha dos premiados deste ano está em curso, né? Está em curso. A votação é até o dia desse calendário aí, Jorge? O Sanfono de Ouro, a votação é até o dia 8 de julho. Pela internet? Pela internet. Você vota em 20, tem 20 categorias que podem ser votadas. Cada computador tem direito a um voto apenas em cada categoria. Para democratizar mais ainda. Então, esse ano vai cair o número quantitativo de votos. Mas aumenta a qualidade e legitima mais ainda o prêmio. A gente só está até agora com 25 mil votos. Começou no dia 17 a votação. Tem 25 mil votos. E você vota no cantor, banda... Além disso, tem 10 categorias especiais que a coordenação escolhe. A festa de entrega do prêmio vai ser no dia 16 de julho, no Teatro do Mesmo Arrito. Às 20 horas, com entrada franca e uma homenagem à cantora amorosa. Vários artistas de várias vertentes musicais vão cantar músicas amorosas lá no teatro. Jorge, você trouxe também aqui o DVD-T, A História de um Guerrilheiro, que é um recente espetáculo. É verdade. É levado ao palco pelo Grupo Raízes. Que novidade é essa? O Grupo Raízes agora está produzindo também DVD após os espetáculos? Também é importante dizer o seguinte, é fundamental a participação da TV PRP para a realização desses últimos DVDs do Grupo Raízes. Nós lançamos o Tchê, lançamos as Mulheres de Holanda, foi um espetáculo da gente. E nos dois DVDs que a gente lançou, a gente faz questão de dizer a importância fundamental do Luciano Corrêa e do Pascoal Moiná para a realização dos DVDs. Foi feito com cinco câmeras, com grua, com toda a estrutura profissional, feita no Teatro do Mesmo Arrito. São espetáculos gigantes, com mais de 100 pessoas no elenco. A gente fez as Mulheres de Holanda e Tchê. Todos os espetáculos do Raízes, da oficina do ator, a gente está fazendo DVD depois. E está lançando. Inclusive eu pretendo, no próximo ano passa, eu compraram 40 anos de teatro. E a gente quer ver se faz um box com vários DVDs. Você já vem fazendo isso? Esse não é o primeiro? Não, não é o primeiro, não. Então o Grupo Raízes tem um acervo? Tem, nós temos mais de 15 DVDs hoje. Mas eu acho que o Tchê, talvez o mais... O Tchê e a Mulheres de Holanda são os mais bem acabados, tecnicamente. Trabalhou com mais câmeras, com edição melhor. Embora essa versão do Tchê, ela é um pouco cortada. Foi versão para TV. Agora a da Mulheres de Holanda é a versão estendida, teatro. Tem uma hora e 25 minutos. Bom, a mesa está cheia de publicações, publicações impressas e mais esse DVD. E aqui é apenas um pequeno exemplo desse bom momento editorial que o Sergipe está vivendo. Vamos voltar um pouco para encerrar. Nós falamos das manifestações, esse assunto já vem se arrastando. Nós temos uma matéria que foi exibida pela TV APRP, que nós vamos reexibir aqui no Contraponto, que fala sobre a maneira como a Polícia Militar de Sergipe tem enfrentado esses manifestos. A Polícia Militar de Sergipe tem sido exemplar. Tem conseguido acompanhar a manifestação e conseguido não deixar que o tumulto chegue às manifestações que estão sendo realizadas aqui em Aracaju. Elion, solta aí a matéria sobre as manifestações e a Polícia Militar. No balanço feito pela SSP, 35 pessoas foram presas, entre eles os três suspeitos de queimar o ônibus. Eles foram presos pelo crime de incêndio qualificado. Segundo o Coronel Jackson, em alguns momentos de maior tensão, a polícia foi cercada por manifestantes. Cinco policiais ficaram feridos e duas viaturas tiveram o parabrisa quebrado. A identificação de vândalos é feita pelo Serviço de Inteligência da Polícia, câmeras da SMTT e denúncias dos próprios manifestantes. Nós fomos recebidos por arremesso de pedra, de fogos, então nós preferimos ficar um pouco à distância. Passamos exatamente 30 minutos sendo agredidos por parte da manifestação, aquela parte violenta. Nós tivemos cerca de cinco policiais agredidos, lesionados, tivemos uma policial feminina, inclusive, que teve o seu braço luxado. A gente não sabe ainda se literalmente chegou a quebrar. Meu motorista, em particular, o Cabo Prado, ele teve parte da perna atingida por uma pedra, está hospitalizado. Então foi um momento triste, foi um momento que a gente classifica como um momento ruim. E não é isso que a sociedade brasileira, que a sociedade sergipana, espera de uma manifestação que se despacifica. A polícia tem trocado informações com outros estados. A atuação vai depender de como a manifestação prosseguir. Um novo planejamento já está sendo traçado para garantir a segurança dos manifestantes. Nós já convocamos o Estado-Maior para uma reunião de avaliação dos episódios de ontem. Convidamos os líderes das diversas frentes que estão nessa marcha, para que a gente possa fazer uma avaliação conjunta e traçar meios de que, na cooperação mútua, a gente consiga melhores resultados, mais pacíficos, mais tranquilos. Olha, a opinião está crescendo nesse sentido. Muita gente tem se manifestado e dito isso, que o tratamento que a Polícia Militar de Sergipe deu a essas manifestações é exemplar. Tanto é que Sergipe tem sido considerado um dos estados mais pacíficos. A polícia trabalhou muito mais com inteligência preventiva e com acompanhamento. E isso tem dado a essas manifestações esse tom pacífico, pelo menos mais pacífico que nos outros estados. Nós já estamos chegando no final do contraponto e eu pediria agora aos contrapontistas que comentassem essa matéria que acaba de ser exibida. Vamos começar pela esquerda? Eu quero primeiro elogiar... É a esquerda? Hoje é, a semana passada a gente estava aqui à direita. Eu quero primeiro elogiar que, finalmente, as imagens que vocês colocaram no início do programa hoje fizeram jus à manifestação gigantesca que realmente foi feita na Caju. Porque as imagens que vocês colocaram na semana passada, que o programa colocou, realmente... Foram mais fechadas, né, Jorge? Foram fechadas, localizadas, pareciam um programa... É verdade. Não é verdade? Eu, inclusive, recebi no Face vários comentários sobre isso. O nosso tempo está encerrando. João Brasileiro, é isso mesmo? Amaral Cavalcante? Eu acho que há uma sutileza e uma fronteira entre o bonzinho, porque a manifestação boazinha, comportadinha demais, ela não existe. É um desfile da primavera. É um desfile de primavera. Um desfile de amestrados. É um desfile de amestrados. Então, essa coisa de esperar que as manifestações sejam muito educadinhas, isso... Não pode. Aí eu solto o nosso último VT, que o tempo acabou e o Contraponto volta na próxima semana aqui pela TV APRP. Música Música Salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu famoso céu e sonho lívido A imagem do cruzeiro resplandece Girante pela própria natureza É velha esposa e...